Música Esse jogo é pra quem não acredita que dá pra fazer dinheiro em casa sério mano, rapiz mal Ganhar dinheiro com umas moedinhas só, tá ligado? Já era da por heróis Vem com nós, vem com nós É pick bala, vou te encher de bala Vem cá render um dinho e depois manda pra quebada Trajado de lacoche, peito bonde vai pra vala Olha MC no som, hoje eu vou roubar ta alma Então my baby, hoje nós vai lucrar No campo de duas recompensas nós vai ganhar Mas não se engana que isso não é fácil A maior ilusão do homem é fazer dinheiro rápido Mas confia no processo e tem calma que dá Primeiro pagamento de dinheiro eu compro o SDT Compre um pacote de geral e se espera render Se passa um dia, deve ser um florescer Comprou o tarói, então mais o beta O sacado de mim vem me agradecer É gasto de ouro, me bota pra fuder Vem cá com nós, cê não tem nada a perder Pelo contrário, o tempo vem a crescer Mesmo assim não pode convencer Beleza, otário, que perda de você De madrua andava na estrada na contramão Fora da lei De repente eu olho pro céu e expulsão O mano, o Joaquim, mandou no WhatsApp uma notificação Vim pra festa em Ibiza, tem droga e piscina E nós pode igualar um do bó Acelera o meu carro, vou ao meu destino Calma, Joaquim, que eu já tô indo Caralho, moleque, tô mó enjoado Aqui em Ibiza, eu me sinto divino 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 Aí o Joaquim falou que só tinha macho, mano Bora chamar as mina Sacerdote já vem pra Ibiza Cê vem tirando a camisa Nós bebe nem cê me cobiça E o Apollo de contenção na piscina Mas pro prato principal Sacerdote já do mal Colar brilho boreal O teu fogo é surreal Aquátibus, Waterfall Ou fogo que é legal house Essa tua bunda escultural Que coisa transcendental Bondindo é pique, para de eu não vou pra Portugal Vou pôr Joaquim no carro e pro espaço sideral Primeira track no bagulho eu tô tipo zuofan, tá ligado? Sério mano, abismal Mas o papo é sério mano, corre pro joguinho que tá pagando É pique bala Vou te encher de bala Olhei, me ensino os sons e eu vou roubar tua alma Abandonei o MMO, ele não tá com nada Ela chama o nome, ora era só piada Mas o epic é foda, é lipa e em prata O lucro é bom, bet nem se equipara Piada de novo, ele gera dólar Já até decorei como ela rebola Meio como era o refrão mesmo Sacerdote já vem pra Ibiza Cê vem tirando a camisa Nois, Maybelline, cê me cobiça E o Apollo de contenção na piscina Clô de Matoê, cê sabe que eu fico suave Sete horas seguidas que eu surfo nesse grave Vou fazer mais um porque meu clima ainda tá leve Eu sou de PB, mas no meu show cê vai ver neve Sou o neto do Matoê e filho do Acaxi Cruz Que podia dar errado, né? Oê, 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 oê Barbarim, tamo bater